E aí, tudo bem? Befremo aqui, eu sou artista plástico aqui de São Paulo e nesse canal eu compartilho um pouco do meu dia a dia, da minha trajetória artística espero que com isso eu possa inspirar outras pessoas que querem se tornar artistas visuais e se você gosta de arte também tem um conteúdo bem bacana pra você é muito legal acompanhar a vida de um artista, eu acompanho de vários amigos meus e aqui nesse canal eu quero compartilhar conteúdos bacanas e interessantes pra você hoje eu vou compartilhar com você um vídeo do processo de uns trabalhos mais desafiadores da minha carreira eu fui convidado pelo Museu da Imaginação, que é um museu aqui de São Paulo que tem como objetivo mostrar o universo das artes pra um público infantil é um projeto bem bacana eles montaram uma instalação em homenagem ao Mondrian, um dos pintores pais do modernismo e me convidaram pra fazer um mural lá dentro dessa instalação um mural de 7x4, a maior obra que eu já pintei na minha carreira e eu vou mostrar um pouquinho do processo pra vocês, ficou bem bacana espero que você goste, se você gostar deixa seu like aqui deixe um comentário, assina o canal que você me ajuda muito um beijo pra você, muita arte, a gente se vê na próxima semana fica aí com o vídeo Música 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 Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui espero que você, espero que você tenha gostado e se você quiser saber mais sobre esse trabalho tem uma página lá no meu site com fotos e com uma pequena descrição sobre tudo que rolou durante esse processo e se você quiser acompanhar mais a minha jornada artística você pode me seguir no Instagram, pode assinar esse canal pode seguir a página no Facebook, eu vou deixar os links aqui embaixo e também tem minha loja online, se você quiser adquirir algum trabalho você pode comprar desde gravuras que são mais em conta, bem baratinhas até obras originais, dá uma olhada lá que eu fiz o site com todo carinho pra você um beijo, até o próximo vídeo, muita arte pra você, tchau Música